Oi gente, ignorem minha cara de zambi atropelado Hoje eu vou fazer um daily vlog no açude Eu e minha amiga vamos tomar banho no açude Que daqui a pouco ela vai embora É a mesma que tava no roteiro Ela tá baixinha porque ela tá ali embaixo Ela tá maior que ela Chegamos aqui É o açude onde eu mostrei os cavalos uma vez E eu vou tomar banho de roupa mesmo Porque meus biquíni não estão servindo E tem um banhado aqui Aqui que a gente ia tomar banho Só que o açude tá secando E tem muito lodo aqui Nas patas dos cavalos Já me afundei no barro Eu quero ir mais ou menos ali Depois das boiadeiras Onde tá aquele bichinho nadando Ai gente A mãe da minha amiga Se afundou no lodo Porque eles vieram por outro lugar Ai não me assusta Agora tá quente Estão chegando Cuidado Quero ver eu entrar Olha o jacaré Olha o jacaré Agora a gente vai ali filmar o que eu falo pra vocês Só pra não filmar muita coisa Não é qualquer uma Pra enfiar o pé num lodo Onde tem cocô de cavalo Ai gente Tem que pisar rápido Porque olha aqui Olha aqui Ai gente Olha o barulho Gente o cavalo sumiu Calma aí Vamos mais um pouco Aqui tem cocô Só sei que eu tô afundando Gente Olha aqui Meu Deus O cavalo tava bem aqui Aqui já parou o barro Meus pés Coisa linda Ui Mourinho Ai meu Deus Não quer saber da gente Ai é tão bom pisar na lama gente Gente vamos ter que voltar É eu filmei muita pouca coisa né Os pais dela tem que ir embora Tem que buscar a irmã dela Acho que tá na faculdade Não sei Sujei tudo de novo Babá Ela tá bem menos que eu Chegamos Agora eu vou tomar um banho E vou pegar a Maia Já é seis horas E vou dar uma volta nela Gente já tomei banho E tô saindo com a Maia Ela não para quieta Vou filmar o galope Ignorem o vento Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ia hoje no rodeio, mas aí ficou muito quente, não deu o mínimo vontade de ir. Eu ia agora, mais ou menos, mas aí o pai já foi embora, né, que ele trabalha na cidade, tem que ficar lá cuidando. Acho que eu já falei isso. Daí eu fui tomar banho no açude com a minha amiga que tava aqui, que a gente foi no rodeio ontem. Eu ia até filmar, mas tava com a memória cheia. Comprei essa bombacha aqui também. E a bota continua a mesma, que eu também tenho que comprar uma nova. Cheguei em casa, gente. Vou finalizar o vídeo lá no campo. Trouxe a Maia pra tomar água. Ela tomou bastante. A Maia tá fazendo xixi. Agora parou. Então é isso, gente. Quem gostou, dá um like. Comenta aqui embaixo o que achou. Se inscreva no meu canal pra receber mais vídeos. Tenho que falar rápido, porque tá acabando ali o negócio. E... Me ajudem a divulgar o canal. E me dê várias ideias de vídeo pra fazer aqui no campo, pra fazer na água, pra fazer com a Maia, pra fazer com o meu cavalo. Enfim, acho que daqui a 15 dias eu busco o meu cavalo. Então eu vou poder gravar vários vídeos com ele. Tem um que vem ali na minha mão. E é isso. Compartilhem com os amigos que gostam de cavalo. Vai que eles gostam do meu canal, né? Acho meio difícil, mas tudo bem. Tchau. Não precisa nem comentar que eu pareço um guri quando tô de cabelo preso, porque eu sei disso. Agora fui. Tchau.